Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Depois eu tento voltar a jogar pelo controle Por enquanto, vamos no mouse mesmo Vamos lá, jogo lazarento Me deixa doido de novo da cabeça Vamos lá, tem que cozinhar o cogumelo verde Pra poder recuperar a sanidade Eu acho que é o verde, se não for o verde acabou a minha existência Vamos lá, one Recuperou a sanidade? É, recuperou, beleza Cogumelo verde é o que há de bom Para resolver problemas de loucura Loucura, loucura Ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tem muitas coisas pra fazer e nada pra fazer ao mesmo tempo Peguei uma carne seca Não sei disso, a carne seca é boa porque ela traz vida Eu já vou até comer, lá vai Estou precisando de vidinha Agora eu vou secar carne de monstro, velho Isso é meio desperdício, né Bata um coelho aí e você sai com o coelho O personagem inclusive tá até com uma faminha aqui, né Vamos comer aqui as amôndigas E bora coletar a restante desses coelhos Eu tô sem um objetivo muito claro agora, né Talvez fazer uma outra panela Pra que mais uma panela, Lucan? Pra poder fazer alimentos Porque as outras panelas estão servindo de estoque Estoque de sopa Sopa pra nozes O pessoal falou pra me atacar perdendo o F Mas eu aperto o F e eu ataca não, meu O F é pra atacar alguma criatura que esteja próxima, não é? Não é pra dar um ataque no ar Eu queria algum comando pra dar um ataque no ar Aí eu conseguiria matar borboletas, pássaros com mais facilidade Principalmente borboletas Porque aí eu apertaria o F e ele ataca Independente se tem uma mira ou não Mas não acontece, ó Aí eu aperto o F e nada disso acontece O F ainda é um ataque target Coelhos infinitos Coelhos infinitos Caramba, mas Eu não consigo parar de pegar coelhos Mas isso não é ruim Quanto mais coelho Melhor Se bem que eu não vou ter espaço pra colocar todos esses caras, né, mano? Vamos fazer um marreitão pra derrubar essa estação alquímica que eu fiz a mais Como é que faz? Preciso de corda Corda é chato de fazer corda, viu? Como é que eu tô sem alfafa? Tô sem mato, velho Qual que eu te mato, hein? Já tá acabando o dia, mano Isso é louco Passa o dia muito rápido nesse jogo Olha o martelo saindo Obrigado Usa o martelo e quebra isso aqui que você fez atualmente Quebra Não quebrou? Duas pancadas Três pancadas Quatro pancadas Eu recupero parte do material, né? Esse material aqui já pode me ajudar a fazer outro fogão Mas deixa eu guardar o ouro Ah, fazer fogão precisa de muito mais carvão ainda, cara Vai dar muito trabalho fazer esse outro fogão Mas acho que dá tempo Não pra agora, né? Mas vai dar pra fazer Já come a outra mão, DHA, meu amigo Fica tranquilinho Não! Tira o martelo da mão que senão eu vou fazer muita Mas muita besteira, assim A um nível Inexplicavelmente besta Então, pra mim fazer tijolo eu vou precisar de pedra, ó Meu estoque de pedra se foi todo Tem uma merrequinha só À noite, à noite? Pera aí Tá, tem uma fogueira Ou melhor, uma tocha Tava quase esquecendo da noite, velho Que doideira, moleque! Tu queres morreres? Pronto Eu quero ver Lucan morrer agora Vamos lá, mais um dia Se inicia Eu tenho que ir atrás de Rocha eu não vou ter, velho Deixa eu ver Tanto de pedra que eu tenho Eu consigo fazer quantos tijolos Ah, dá pra fazer dois tijolos É o que eu preciso Dá pra fazer até mais, na verdade Eu tenho um tijolo guardado Já vou com a coelha no inventário Só preciso de carvão Bora lá Aí eu acho que eu vou ficar tranquilo Nesse negócio de comida, né? Pelo menos eu espero Queima a selva Queima a floresta Eu acho que eu posso fazer O que eu quero agora Construir mais uma panela Eu sou basicamente Um paneleiro profissional Beleza E agora vamos fazer Uma comidinha gostosa Com as frutinhas Que eu tenho aqui E o que mais, meus amigos? Vamos usar uma carne de coelho Eu preciso de mais uma frutinha Por favor, não sai peru, velho Eu vou mexer numa planta só, hein? Não sai peru daqui não, meu Tá seguro? Ah, filho da mãe! Filho da mãe! Agora eu tenho que pegar tudo Porque esse desgraçado Vai comer todas as minhas frutinhas Eu não queria pegar agora, meu Putz, parece que eu tava adivinhando, né, velho? Puts, que peru desgraçado, velho Eu não queria pegar Porque eu tô com medo De não nascer tudo Até o horário Olha lá Mais um peru São perus pra caramba Eu não tenho bumerangue Pra matar esses desgraçados Mas como eu detesto vocês, senhores Perus Como eu detesto vocês Peru Olha lá, ó Não dá pra correr atrás desses Malditos Piros Acabei pegando todas as frutinhas Não era pra fazer isso agora, velho Não era De forma alguma Agora aproveita, né? Faz um trilhão de almôndega Deixar pra fazer a noite, né? Vamos aproveitar um pouco mais do dia Eu queria ir buscar Umas plantinhas lá em cima, cara Vocês vão ficar rodando aqui mesmo? Eu vou fazer o bumerangue, bicho Vocês não tão botando fé Cadê o bumerangue? Esses caras tão me tirando Não sei o que eu preciso de corda Preciso de carvão Carvão eu tenho Eu preciso de tábua A tábua eu tenho guardada Não, mano Esse peru vai ver qual é que é Não é corda que eu preciso É teia, Lucan Mais fácil ainda Olha lá Já chegou a tarde Ah, eles vão embora, né? Se escondem na tarde É Foge mesmo, seus covardes Eu queria pegar uma frutinha só, velho Tá tudo errando Bumerangue criado com sucesso Boomerangue é uma arma que serve mais pra me matar Do que matar os inimigos, né? Porque eu sou muito ruim usando o bumerangue, velho Pô, arminha complicada Eu tenho que soltar e pegar de novo, né? Eu seguro com... Qual botão? Acho que é com espaço, né? Tem que apertar espaço É isso mesmo Eu não lembro que dia que o inverno chega, cara Então... Tomara que dê tempo de nascer as novas frutinhas E ficar de estoque Começa mais um dia Um monte de pinguim aparece justo aqui, velho Vão embora daqui, suas crianças do mal Tá, o inverno tá pra chegar, né? Tudo que eu não queria vai acontecer na hora que eu não queria Mas vai acabar acontecendo Bom Eu ia atrás de mais árvores de frutinhas Mas é meio tarde demais pra isso Ô, Parahai Obrigado por existir, Parahai Se não, tudo tinha pegado fogo agora Uma das coisas que eu preciso fazer no inverno Que eu lembro é a pedra térmica Como que faz ela mesmo? Sobrevivência Pedra térmica vai picareta Vai pedra e vai pedra Hum Eu não tenho rocha Tenho pouca rocha Temos um objetivo urgente Ir atrás de rocha Pega rápido Pega aí, eu só picaretei Vamos embora Vamos atrás de rocha Deixa eu já ficar com as que eu tenho no inventário Pra ter uma noção de como tá a situação Só tenho cinco Eu preciso de cinco Vamos embora Que se não eu vou ficar sem pedra térmica Sem pedra térmica As coisas ficam muito feias Agora, aonde que tinha pedreira? Lá em cima, tá? A pedreira é grande A pedreira é bonita Ela é vistosa Ela é maravilhosa Então vamos lá Oh, meu Deus do céu, jogo Tá tentando me acertar o raio de tudo que é jeito Pegar rocha todo dia Que agonia Vai logo Aproveitar que eu tô aqui Fazer estoque pra pelo menos duas, né? Tá, eu acho que já peguei uma quantidade legal de pedra, né? Pegar essa última aqui Só porque ela cruzou o meu caminho Lá em cima tem os túmulos Será que eu já fuçei todos eles? Aproveitar que eu tô aqui em cima E já fuçar também Porque depois ficar saindo não vai ser uma boa Em inverno a gente fica quietinho em casa Só sai pra caçar Vamos lá, sanidade Cai, sanidade Será que eu já cavoquei tudo, né? O martelo tá comigo Ainda ou guardei? Martelo, 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 martelo Não tá comigo mais Eu guardei Ou eu estou cego Não sei se é possível quebrar os túmulos, né? E se tem algum prêmio bom em fazer isso Mas não parece uma ideia ruim Aqui tem alguma coisa pra abrir Olha só Encontrei um foguete, meus amigos Equipe Rocket decolando de novo Uma pedra que leva pras cavernas sombrias As pessoas querem que eu jogue as DLCs, cara Do Don't Starve Mas enquanto eu pelo menos não finalizar isso daqui Eu não quero nem pensar no outro Ou nos outros, né? Pra ser mais preciso Caramba, tá de noite ou tá de tarde, cara? Jesus Cristo Que breu aí Mas que escuridão, mano Pegando um pouco de madeira também Porque isso nunca é demais E bora voltar que eu tô com medo disso aqui, cara Isso aqui tá muito estranho Tô jogando nada, cara Meu Deus do céu A sanidade tá baixa também, né? Tá, tá baixa Ô meu Deus, pinguim ainda? Cadê os cogumelos verdes? Que eu não encontro Tem a plantinha doida aqui embaixo Essa plantinha que tem aqui embaixo É legal de ter perto de casa às vezes, mano Não muito perto Mas quando começar a maior confusão A gente começa A... A gente vai pra perto dela, né? Equipa uma coisa mais forte aí, por favor, cara Meu Deus, olha os raios Olha os raios Broto carnívoro Então deixar um broto perto de casa Às vezes é uma boa solução Para resolver tretas Nossa, a sanidade do meu personagem Tá muito baixa Quer dizer, tá na metade, né? Pra ser preciso, tá na metade Comer recupera a sanidade Então come aí, Wills Recuperou pouco, mas tá valendo Chegando a noite A noite escura Alimenta aí o fogo com pinhas Não, era pra alimentar com as pinhas, pô Não, cadê as pinhas? Trocou de mochila? Não Alimenta Alimenta Pronto, caramba Agora troca de mochila Mas as pinhas vão ficar na outra, né? Mas que confusão Não era pra plantar Era pra largar, filho Vamos guardar esse monte de recurso Na verdade eu vou fazer a pedra térmica já, né? Mas eu preciso guardar alguma coisa Pelo menos Pra liberar um espaço pra picareta Na verdade eu vou fazer duas picaretas Então libere mais do que isso de espaço Oxe Eu matei um coelho E eu ganhei barba, velho De vez ganhar Carne Porque minha sanidade tá baixa Isso é terrível Seca a carne de monstro, então É só pra confundir mais o meu inventário também, viu? Eu vou criar a lâmina de babiar Mas é só pra ganhar o prêmio aqui, né? Um pouco de sanidade Pera aí, mas o que eu gastei de recurso? Presta atenção no que você tá fazendo, Luca Também não é assim, cara Mas larguei, olha lá aí A sanidade aumentou a ponto de eu conseguir enxergar coelhos de novo De vez bolas de pelus malignas Pedra térmica Construir Já constrói duas Já que os pinguins colocaram ovos aqui Eu vou colocar uma planta doida aqui E vamos ver que bicho que dá E eu vou alimentar ela com carne de monstro Que tá pra estragar Eu não sei se eu posso alimentar ela Pra falar a verdade, né? Pera aí Bom, deixa aí em cima Daqui a pouco acontece alguma coisa lá em cima Pô, a carne de monstro eu vou dar pros porcos lá embaixo, então Pera aí, dá carne pros porcos Eles não deixam fezes, né? Eles só vão me seguir Não é isso que eu quero Eu queria fezes Vê que você tá no inverno, Lucan Suas preocupações deveriam ser outras Pétalas pros porcos Eu sei que dá um fezes Ih, caramba Já tá começando a sentir frio pra valer já? Cadê a blusa, blusa, blusa A blusa é pra manter, né? O calor Não adianta colocar agora E a mochila ficou pra trás Isso aqui não era blusa Isso aqui era armadura, Lucan Vamos, meu filho Vamos, meu filho Que senão você vai ter Ai, meu Deus Um grau abaixo Pera aí, pera aí Faz uma fogueira Uma tocha, uma tocha, na verdade Inverno começou pra valer, velho Não, constrói aí o seu Zé Biscoito Incinera alguma coisa aí, pelo amor de Deus Incinera Aí Calor Muito calor É, não tem jeito Começou o inverno É oficial Começou a congelar a tela O personagem quase perdeu a temperatura pra baixo do zero Chegou a tardezinha Agora eu tenho que ficar quietinho no meu canto O problema é que eu não sei se eu tenho recurso pra sempre, né? Porque cadê? Cadê as frutinhas? Tive que pegar tudo por causa do piru maldito Tinha que fazer uma gaiola, né, mano? Ovos São itens legais De quatro teias Muita teia, né? Eu tenho três Ah, mas não parece que é piada, velho Não parece que é piada um negócio desse? Ah, mano Eu vou ter que ir atrás das aranhas pra pegar uma teia, velho Uma teia! Tá, quando começar o próximo dia eu vou atrás disso Só objetivos secundários Um cogumelo verde aqui dando sopa, ó Valeu Já vou até cozinhar e comer Porque sanidade sempre é bom Chegou-se a noite Ah não, velho O que que eu tô ouvindo se não são cachorros perturbadores? Justo no cair da noite Isso parece uma brincadeira de muito Mas muito mau gosto Tá, vão aparecer rounds Cachorros malignos agora E eu não faço ideia do que eu faço Eu acho que a única forma de arranjar alguma solução aqui É botar os cachorros pra brigar com os pinguim Ah, armadura ou blusa? Qual dos dois é mais importante? Também não sei a resposta Nitro serve pra alimentar a fogueira? Não, né? Seria tão bom se fosse possível Já vou equipar a armadura Ficar sem mochila mesmo Come essa pétala Porque, sei lá Peguei a minha lança Come uma almôndega Que você não vai ter tempo de comer depois Se for necessário Eu não sei porque eu tô com lança na mão Vou precisar da tocha Vai, faz a tocha aí, garoto Guardo o Chester Faz mais uma tocha Chegaram Ai, caramba Eles vieram bem por cima, meu Seus filhos da mãe Eu nem vi eles chegando por cima Eu ouvi só o barulho Tá, vamos lá Eu tenho duas tochas Vamos pra perto dos pinguim Tem pinguim aqui embaixo Pinguizada Cola aí, cola aí Isso, agride Agride-se Isso, pinguins Eu quero saber de treta Tretem com os cachorros Boa É a grande guerra É a grande guerra Deixa eu pegar a minha lança Eles tão brigando Tão brigando Deixa eu pegar os drops Drops são legais Agride os pinguins Agride os pinguins Isso, é muita treta É muita treta Que bom, mano Os pinguins servem pra dar um save também, velho Nunca gostei tanto desses pinguins por perto de mim Obrigado, senhores Senhores pinguins Vocês foram maravilhosos na minha existência Valeu, irmandade dos pinguins A missão era pegar teia, né Bora lá Que eu tô bonito na foto Dá pra arriscar Só pega o Chester, né Que você vai precisar de espaço no inventário, rapaz Bora lá, bora lá Só preciso de uma teiazinha, velho Vai ser de boa Eu tô com uma pedra térmica só Mas eu acho que pode ser o suficiente Uma coroa maligna ali Eu deveria estar com a minha blusa Mas daqui a pouco eu vou botar fogo em alguma coisa E aí, seus porcos Dá uma carne de monstro aí Me ajuda aqui, por favor Boa, vem comigo, vem comigo Um porco só tá bom Me ajuda aqui, me ajuda aqui, porcão Eu só quero uma teia Só troco uma teia aí Pelo amor de Deus Ah, levei hit Nossa, é muita aranha, velho Os porcos não estão aguentando não Morreu um porco, bicho O negócio tá feio Não tô vendo nenhuma teia dropada, velho Aqui, uma teia, uma teia Posso ir embora, né Depois de ter causado a bagunça Eu posso ir embora, tranquilão Morreu um porco, velho Só sei disso Agora a minha temperatura Como que tá? 10 graus É bom eu queimar alguma coisa É bom eu queimar alguma coisa Rapidinho aqui Só não queima com essa coisa, ok Tranquilo Consigo voltar pra casa de boa Deu certo o plano Foi confuso, mas deu certo Pronto, seu Wilson Chegamos aqui, seu Wilson Pra quem eu quero pássaro? Pra converter carne de monstro em ovo, né Porque ovo eu posso comer Carne de monstro, né Vocês sabem que não faz muito bem Pra ir pras ideias Como assim eu tô sem graveto, cara Tô sem graveto Gravetos mais próximos aqui pra baixo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá tempo, dá tempo Se anoitecer A gente usa as tochas E chegou a noite, chegou a noite Botou a tocha na mão Pegou mais um gravetão Não tô muito longe de casa Então tá tudo bem Deixa eu ver se eu consigo fazer Minha armadilha Ó o sapão Protótipo Lindo o protótipo Vou ter que colocar uma semente Em cima, né O que que tem dentro de você, Chester? Chester tá com os recursos aí, né Um monte de semente também Olha só, o Chester tava cheio De rocha aqui, mano Ah, Lucan Presta atenção nas tuas coisas, menino Começou mais um dia Eu só quero um passarinho Eu só quero um passarinho Deixa eu ver como que é o crafting da gaiola Porque aí eu já vou adiantando outra coisa também Eu não lembro em que aba que fica o negócio Encontrei a gaiola Meu Deus Vai papel Ah não Eu não encontrei Junco ainda nessa série E agora é uma péssima hora pra encontrar Me ferrei Tá, o que eu posso fazer? Ficar aqui no meu acampamento Vendo a neve cair Mas na verdade o que eu vou fazer mesmo É encerrar esse vídeo, galera Quase uma hora gravando com vocês aqui Resumir isso pra 15 minutos de vídeo Vai ser um bom desafio Mas pode ser que eu consiga Talvez um pouco mais Veremos Meu inventário dá uma bagunça Tá tudo zoado Mas o mais importante é que estamos sobrevivendo Eu só estou com pouca comida, né? Se a gente ignorar o estoque de sopa de carne Lembrando do estoque aí tá de boa Sinceramente não sei qual vai ser nosso próximo objetivo Além de arrumar toda essa bagunça Eu lembro que eu tinha um mod pra ajudar a arrumar o inventário, velho Eu tô precisando muito dele E ele não tá funcionando Eu vou ter que procurar outro Eu detesto arrumar o inventário Eu tenho muita dificuldade pra poder arrumar com velocidade o inventário Então alguma coisa que me ajude nesse processo Vai ser bem relevante O que que tá acontecendo aqui embaixo? Ah, pegou um pássaro Que medo Eu esqueci que era caótico assim É passarinho Mas é isso aí, galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E fui! Valeu, galera!